E aí tropinha, chegou o dia que a dona querida que mais queria que chegasse, olha eu ali atrás, tudo bem com vocês queridões, olha o meu fogão, gente, já estou esperando por esse fogão tantos dias, finalmente, era a coisa que eu mais queria, não era a máquina, não era isso, não era aquilo, era isso daqui, espelhado, olha lá, olha, olha, já vou começar abrindo, ele vai ficar bem aqui, a gente já tirou o o artigo, né, o tortinho, é, não, é o aposentado, aposentado, é, hoje tem lixeiro, hoje é terça, né, tem, é bom que já joga essas coisas fora, né, e gente, a gente estava olhando que tem que converter, né, que nós é gás de cozinha, né, não é gás de rua, né, gás de botijão, aí, a Congaiza, que faz a empresa aqui, estava cobrando 460 reais para fazer a conversão, aí o técnico falou que ele também trabalha a parte, né, tipo, quando ele não está trabalhando para Congaiza, e ele faz por uma bagateira de duzentos e pouco, né, aí, nós ligamos para a empresa do fogão, a Daco, falo mesmo, não é aquele look, não é magazine, não é nada, é Daco, aí a Daco, sabe o que a Daco falou? Não, não, a gente faz de graça, é, que coisa boa, né, que maravilha, que coisa boa, tá de dia, gente, mas é porque está chovendo, vai abrir um pouco a janela, a gente instalou a janela, fala aí também, a janela, a cortina, gente, está arrasado ali, mas não dá nem para ver aqui no vídeo, se está aqui, como, que ela come tudo, a gente instalou todas as janelas, olha o meu, a cortina, é o querido, meu, é um querido, gente, esse fogão é chique demais, minha gente, vem com as borrachinhas mesmo embaixo, só está aqui com o sujinho aqui, eu tenho que passar uma limpezinha, né, moça, olha, 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 tira aqui o Manuel, deixa eu ver aqui, ah, uma cartinha, olha, outra, de recebidos? Deixa eu ver que ele disse, não, não mostra, não, deixa eu ver a Daco, não, 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 ô Daco, comenta aqui nos comentários, o que você escreveu aí, que ela não está querendo deixar eu ler, fala assim, é, estou pensando, estou muito feliz que vocês compraram o meu fogão, aproveitem muito e façam bastante comida boa, beijos da empresa Daco, é bom, nossa, gente, eles são uma coisa, é o slogan deles, esses, né, Daco, é bom, é melhor colocar no lugar ali, né, inspecionado, ok, peraí, está tudo estourado, a válvula de segurança no forno, mantenha o, eu não estou com o sininho ali pelo celular, mantenha o manipulo pressionado por 10 segundos para a chama ser acesa, então tem que segurar e pressionar para poder soltar o gás e explorar tudo na casa, gente, esse fogão aqui, que top, né, sério, ó Daco, vocês poderiam mandar outros mimos, né, esse daqui foi pago, mas se você quiser mandar um de grátis, a gente aceita, a gente faz propaganda de graça para vocês, tá, paga, se você pagar aqui para nós a última coisa, gente, é a minha primeira vez que eu compro um fogão, que é porque eu estou morando sozinha agora, primeira vez que está morando sozinha, né, é, eu nunca tinha namorado, e acompanhada de mim, né, a pessoa não está sozinha, né, querida, ele tem que se intromete, né, na escala, dá para minha filha comer um isoporzinho, pode? Pode sim, pode, pode 10, pode não? Não, né, vou nem mostrar a frente ainda, gente, foi caro, tá, mil e quanto? Mil e quinhentos, mil e quinhentos o fogão aqui, mas como foi carnê, muito mais caro, né, e é rico não, tá comprando as coisas à vista, né, Daco? Se a Daco quiser, como fala aqui, tá para nós? Nossa, os colegentos sujos, nossa, Daco, tá me dando esse fogão aqui, já usaram, é, por mim? Olha aqui, ó, é tudo sujo, gente, mas o importante é que ele é bonito, e eu vou fazer muitas comidinhas boas. Nossa, é, gente, ó, vem comigo que eu vou dar uma dica de comprar fogão, eu aprendi agora em cima, quando você for comprar um fogão e for fogão assim, olha se tem a borrachinha aqui embaixo nas grades, olha. Deixa eu mostrar, peraí, tá contra a luz aqui, foca a borrachinha aqui, tem uma borrachinha, tá focando? Não, tá. É, dá para ver que tem uma borrachinha aqui, né? Dá para ver, né? Dá. Porque aí, gente, quando você for fazer a sua comida, não vai ficar a boca assim, escorregando, se eu colocar a panela aqui... Isso, porque vai que a panela escorrega, cai no fogão, pode até quebrar, porque isso daqui é vidro, é temperado, mas já aconteceu de quebrar, né, então... Nossa, acontece. Uma pancada forte, né? Aí, ó, assim, você pode colocar a panela aqui, ela vai ficar estável, entendeu, gente? Não vai acontecer nada. Tô falando porque, né, não sabe, mas eu pensei, não. Nunca se sabe, né? É. De repente, a pessoa não está... Vem, galerinha, vem ver. Eles podem ver já? É muito top, né? Pode falar, o que você acha de 0 a 10? Deixa eu ver. 0 a 10, menina. Deixa eu ver, 10, né? 10? 10. 10. Tcharam! Nossa, galerinha! Olha que bagulho, é um espelho mesmo, hein? Essa minha cabeça está meio torta, né? Mas tudo bem. Olha a minha carinha! Meu Deus, que top. Ela fica um pouco deformada, né? Mas tudo bem. Vamos abrir ele dentro aqui pra ver? Vamos. Pera aí, tá escrito uma coisa aqui, uma mensagem aqui pra você. Deixa eu ler. Antes de usar o seu fogão, retire a película de plástico protetora. Ih, não derrete. Aí você vai ter que tirar. A máquina não tirou, né? Gente, eu vou olhar assim, ó. Tem que tirar aqui a película. Vamos tirar, gente. Um momento satisfatório. Um momento satisfatório. De tirar a película. Eita, mas vem... Não é pra tirar? Como que tira? Pera aí. Meu bicho, o bagulho veio bom, hein? Como que tira agora? Estou arrancando aqui do meio aqui. Aí saiu o adesivo, mas não saiu a película. A película, André, se tá por dentro, encaixa... Não. Vai ter que sair, André. Meu Deus. Ai, gente, outro dia, né? Ela não vai usar hoje? Cuidado, risco de queimadura. A gente tá aqui falando. Cuidado, risco de queimadura. Este fogão pode atingir a temperatura externa máxima de 85 graus em condições de laboratório. Amiga, eu tô passando, tá... Chocada. O querido tá tentando tirar... Eu vou colocar no 5, porque assim, muito perto, eu não gosto. Ó, gente. Ah, conseguiu? A película de proteção. Mas ela tá muito bem peliculada. Ô, Daco. Deixou um espaço, né? Facilita aí, amigona. Amigones. Olha como que é bonito nessa parte. Ô, Daco. Abre aqui pra ver se facilita. Oxi! Não, segura aqui. A trava é de segurança mesmo. Que nem você não abre isso daí, não, viu? Ô, mas é burro. Tem que abrir mesmo pra tirar. É. Aí, ó. Como que eu sou inteligente. Aqui, agora. Filma a nós. Você quer tirar? Quero. Esse lado aqui tá meio grudando ainda. né? Aqui. Tem que tirar, senão vai começar o fogão ficar quente, vai derreter, né? É, derrete tudo. Nossa, gente. Cheira de novo assim de fogão. Eu gosto. Não. E vem com luz, tá? Você não sabe. Vem com luz já, tá? Eita, mas como eu gosto de desembalar as coisas. Eita, cara. Meu, esse negócio tá bem aqui no meio aqui. Ai, gente. Era a última coisa que faltava pra casa. Era a última coisa que faltava. E a principal, que de não a gente não come, né? É, derrete. Ai, eu cortei junto com a amiga e foi lá pra casa. A prazer, a ladeira, a pé da catuaba. E foi junto com a tia e ela ficou animada. Não, oxe. Leva a dedicar e tira depois. Ou espera derreter mesmo, que é aí no chão. Tá louco? É. Você tem cara... Quem falou isso? Você. Não tá aqui. Caraca, galera. Que fogô lindo, bicho. É lindo, né, moça? Gente, se os vizinhos entram em minha casa, eu tá tudo com inveja. Vai, né? E você tem um guarda-roupa na sala, né? Não. Eles vão falar assim. Nossa, da onde que você sabe? Eu a minha sala fiz ali. É que aqui eu fiz o meu closet. Closet. Aí eles vão ficar, caraca, hein? Caraca, né? Isso daqui não sai, não? Isso eu vou deixar bonito. É, fixo. Ficçado. Nossa, é horrível de gerar esse negócio aqui, hein? Olha, ficou tudo aqui marcado aqui, ó. Meu joelho já não tá aguentando mais ficar assim. Ó, tem aqui o negócio de energia, fogão de gás, fabricante de gás. Fogão de gás 40, magister, estilo. E a minha querida aqui. E a minha querida aqui? Ô, minha querida. Ô. Tira, 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 tira. Aí. Oi, 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 oi. Eu não vou deixar isso no meu fogão ainda. Tem que deixar, né? E isso daqui? Já veio tudo saindo. Tentado já usar meu fogão sem eu. É. Aqui, gente. Daco. Daco, é bom. O que, menina? Tô falando aí? Daco, é bom, gente. Ah, é bom mesmo, gente. É, tô falando da marca. Inspecionado. Ok, tá? E aí, vão vir aqui fazer a troca, o técnico, né? Tô aqui, ó. Um técnico, tá? Parceiro da Daco, vai vir e vai fazer a troca dos bicos, da válvula, do forno e de tudo. Vamos ver se tem a primeira trava. Tem a primeira travinha, né? E aí, depois... A última é lá embaixo. Aqui tem pra vocês que podem usar pra abrir e pra limpar o vidro. Se você quiser fazer uma limpeza mais profunda, aí você tira e limpa. Aí desencaixa aqui, ó. É, aí desencaixa essa partezinha. Tá bem escuro. Pera aí, deixa eu ver se melhora assim. Ô, Daco, você não facilita, hein? Pra tirar o plástico, hein? Tá ruim esse plástico aí, hein? Tá louco, queridona. Eu vou precisar de um utensílio. Tá, né? Ó, puxa... A vida vai arranhar o negócio. Quem sabe o que você tá falando? Não sei, né? Mas isso não tá fácil que nem o outro. Tá bem aqui dentro. Vixe. Infelizmente vai ter que queimar mesmo. Quando assim vir. Não vai, não. Não vai. Não vai, querido. Tirar o teto tá por baixo. Gente, o fogão é esse. Depois, outro dia nós voltamos aí quando o técnico for coisar e colocar no lugar lá pra poder... Ele vai ter que fazer a troca das bocas. Porque vem um biquinho aqui que ele é só para gás botijão. Tá vendo? Aqui o biquinho, tá vendo? Ele é fininho porque é gás botijão. O gás é forte. E o gás de cozinha, que é o encanado, que é de apartamento, ele... Aqui, tá vendo? Ele é mais fraco, a pressão dele. Então o bico tem que ser um pouquinho maior. O que eu fiquei sabendo foi isso. A Taki vai explicar pra vocês aí que ela vai estar no comentário. Ela explica aí que ela é muito inteligente. E ela é, né? Ela é muito mais inteligente do que eu. E por isso que ela vai mandar um mimo, ela disse. Eita, começa a dar com fala. É porra, né? Ela, né? Olha lá, gente. Ela veio me tirar. Ela disse que vai me mandar outras coisas que ela vende lá. Olha o Daco, se vocês quiserem, a casa vai ficar só Daco, hein? É só mandar pra nós. Se você ainda deu da Consul, eu jogo fora. Ô Consul, ô, coitado. É só você mandar Daco aqui. A gente faz um vídeo tacando uma bomba nessa daqui. Só que você tem que mandar uma top, né? É, né? Melhor, né? Eu vou tacar uma velha que eu vou tacar aí a sua fora. Olha que mimo. Fala mesmo. Que moleca, meu. Manda uma top, hein? Com o invertido, com... Sai água na geladeira, com o gelo. Com o freezer embaixo. É, tudo invertido. Por que que eu não mando, Daco? Vai lá e manda uma foto pra nós. É, eu vou mandar. Ela tô grafada ainda pela Daco. Ai, galerinha. Você vai dar com a minha amiga de tanto tempo. Tanto tempo, né? Que você tava sonhando nesse fogão, né? Tanto tempo. E agora foi conquistado com... Com míseras 12 parcelas no carnê. É, galera. Míseras parcelas. E a Daco quiser pagar 6. Eita, que a Daco quer pagar muito. Pra que ajudar. Olha como sai o espaço aí. A coisa nova, porque eu tenho que tirar esses plástico. Agora é tudo novo. Meu, mas tá lindo, hein? Não tá? Tá lindo, meu. A gente teve um vídeo, né, gente? Pra ver se é bom. Porque ninguém compra as coisas e você sabe se é bom, né? É, hoje em dia, tudo que você quer saber, você pesquisa na internet pra ver se é bom. Esse daqui a gente não vai falar se é bom ainda pra nós, né? Porque, tipo, a gente não vai usar agora, né? É, gente. Mas em questão de beleza estética, ganha de qualquer um, né? Não, esse daqui, rapaz... Ela pode ficar botando a mãozona ali, pra quem tem criança. É. É quente e mancha tudo o vidro, porque é... Aí você vai ficar com a mão queimada. É. Compra pra sua mãe, gente. Pra deixar a mãe queimada? Não, pra deixar a mãe feliz, por favor, né? Ah, tá. Olha, olha, olha. Como que tira da lateral, rapaz? Top, top, top. Aqui atrás é assim, ó. É aberto. Pra ventilar. Ventilação pura, né? Se não é... Sai a quentura, né? E a queridona está ali ainda. Ela vai tirar. Até o alaquecer. E agora é... Meio-dia. É, galera. Chegou. Agora, né? Sua luz é... Meio-dia chegou. Mentira, chegou às 11 horas. Ah! Eita. Nem mais nada, não, né? Não. Nossa, olha que coisa ridícula. Olha que... Desmerecendo aqui com o Sul, olha, meu. Desmerecendo a com o Sul, meu. Meu Deus, só porque agora comprou um espelhado bonito, meu. Não, eu não tô desmerecendo. De inox. Ela usou tanto dessa daqui, e agora tá desmerecendo porque ganhou um novo. Tá vendo isso? Você pode fazer 50 mil comida pra ela. Eu ganhei nada. Mas, se ela ganhar um novo, ela vai e prefere o novo. Ganhei uma merda. O quê? Ganhei uma merda. Eu que não compro. Gente, esse fogão aqui ninguém me deu, viu? A gente comprou. É? É. Em pequenas parcelas de... Quando eu for casar, aí eu vou ter lá, lista de casamento. Um fogão, né? Do mais caro eu vou escolher lá na loja. Pra trocar. Uma geladeira da mais cara que eu vou escolher lá na loja. Mas se a Daco quiser, eu já patrocinar isso. O casamento, né? É. É. A casa é escrito Daco atrás, assim. É bem grande. Pagando todos os eletrodomésticos. No vestido, vai estar quase as residências que vocês quiserem. Mesmo que os presentes vão botar pra vocês. É. Não. Presente é tudo nosso. Mas também vai estar a cozinha toda. É micro-ondas. É. Não sei que nem que vocês fabricam tudo aí. Mas tudo que vocês fabricar. Roupa. Na roupa. Roupa da Daco também. Ai. Eu vou casar com um terninho da Daco, escrito Daco. Assim, ó. Daco é bom. E é isso, né? Gente, esses polvos aqui, eu sempre respondo isso daqui. Botar só algo bem facinho de tirar, tava ótimo. Mas eu gosto de facilitar a vida do pobre. Não. Piorar a vida do pobre. Agora, eu vou colocar ele no lugar. Vamos colocar ele no lugar. Calma aí. Tropinha. Eu acho que o primeiro... Nossa, o bicho é bonito, viu? Tirar aqui do... Coisa de baixo, né? É, vamos levantar ele. O apoio não. Não. Tem que ser... Piorar aí. Piorar aí o saio. É. Deixando o passo. E, amigo. Piorar aí o saio. Piorar aqui do lado... Ah, mas não tem nada pro tio. Não, aqui tem o homem da casa. Ixi, tá aqui entra mesmo? Claro. Entra. Eu medi. Perfeitamente, né, mamãe? É, eu medi. Não, não liga não. Oxe, não. Tá comigo, menino? Vai lá. Aí, ó. Caraca, galera. Caraca, que vento. Não. Gente, eu dou licença, moleca. Dá licença, você? Do meu fogão. Não, vou ter que pegar uma panela aqui. Olha aí, gente. Gente. Quando ficou top, o chão tá sujo porque ontem teve festinha. Jogamos bingo, aí caiu bebida aqui no chão. É mentira, gente. É mentira, não tem festa. É, festa não, mas caiu bebida e jogamos bingo. É, jogamos bingo. É, isso é verdade. Viu? Eu não minto. Nossa. A festa mentiu. Ficou top e ficou da altura certinha. Eu medi? Eu não falei? Olha lá. Olha. Certinha, meu. Minha mulher escolheu mesmo, hein? Gente. Ela falou que tinha que ser daco porque o daco é bom. Daco é bom, gente. É bom, né? Amarca, tá? Olha. E eu tenho que abrir uma panela porque... Ai, eu tô... Sei lá. Vai derrubar as outras aí, mulher. Deixa eu abrir aqui a panela. Nossa, eu vou fazer comida até feliz. Vai, né? Panela, eu vou pegar essa porque é a que tá fácil. Será que vai ficar bonito? Lógico, porque não tá louco ficar bonito. Bota uma coisa aqui. Nossa, gente. Peraí. Menina. E assim vai ser o cozin com a Luna. Hoje eu vou cozinhar aqui pra vocês um escondidinho de ratinho, tá bom? O quê? Ratinho? Olha, como vocês podem ver, tá bem cremoso. Tá. Você se aproxima, câmera. Pode. Ó, tá bem cremoso. Hum, que gostoso mesmo, né? Ó, olha que feliz, gente, ó. Dá na boquinha do povo aqui. Ó, eu vou botar aqui um pouquinho na boca de vocês. Esse daqui é o melhor fogão do mundo. Entendeu? A Daco patrocinou aqui agora porque eu já sei que ela vai enviar uns mimos já. Eu já sei já que ela... Ela, a Daco é a melhor fogão do mundo. É a melhor, troca. Esse fogão aqui, gente, eu não sei se é o melhor do mundo, mas que é o mais bonito é, viu? É, o mais bonitão, meu. É o mais lindo. Mais lindo. Esteticamente na sua cozinha, olha como que ficou. Tá bagunçada, né? Mas... A gente vai arrumar hoje, gente. Talvez hoje. Olha que lindo. Ó, pós a geladeira da Daco ali, né? Mas se a Consul quiser patrocinar, quem chegar primeiro, leva. Olha a Daco. Olha mesmo. É brincadeira, meu. Voltando aqui pro meu escondidinho. Nós gostamos de vocês. A gente tem uns pedacinhos aqui bem gostosos. Ó, gente, dá pra ver, ó. Ó, a panela não fica correndo, ó. A panela não treme por causa do Daco. Você é perfeita, tá bom? Manda uns mimos, manda uma geladeira, por favor. Manda, né? Que aí, Consul, não tá com nada. Não tá com nada. Dá, o que é bom, tá? Dá, o que é bom. Obrigada. Beijo. Eu vou voltar mais no meu escondidinho. Vai. Já acabou o escondidinho, vou guardar na geladeira. Oxi. Eu não comi? Não, eu já comi mais tarde. Eita, pera. É que eu faço comercial pra Daco, gente. Ah, é? Se ela quiser chamar a nós, eu participe também. Eu cobro pouco pra ela. Cobra pouco, né? É. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu até o final. Estamos juntos, é nóis. Valeu, falou e fui. Dá tchau pro fogo. Tchau, gente. Eu amei o fogão, hein, Daco. É bom. Já sabe, né? É bom, é bom. Patrocina, manda. Ó. Chama no Insta. Chama lá. Chama no Insta.